Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Patrick Bray, que além do Remo, que ele teve especulação no Paysandu, tem mais um time da Série B do Campeonato Brasileiro de olho no lateral esquerdo, que vai disputar inclusive a final do Campeonato Paulista pelo Água Santa. Quero dar aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Além dele, sobre o Ciel, jogador que poderia ser uma opção para o clube. Enfim, quero comentar aqui sobre o jogador que vive uma fase muito boa pelo Ferroviário do Ceará. E será que seria uma alternativa, por exemplo, para a Série C, mesmo com 40 anos de idade, realmente o número dele é inacreditável. Nos últimos anos que eu quero trazer aqui nesse vídeo, até mesmo algumas outras opções, tá? É um pouco mais experiente. O Bruno Mezenga, que era um dos nomes especulados, já tem conversas com outras equipes, inclusive com juventude para defender na Série B. Então, vamos ver, né? O que vai sobrar de opções? E o Remo vai ter que buscar muito, né? Para achar um camisa 9 para a disputa do Brasileirão. Então, enfim, só antes de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, do Santa Cruz, que também vai ter aqui nesse vídeo, no caso, para se inscrever em nosso canal e ajudar nós a chegarmos aqui a 50 mil inscritos, tá? Então, quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui ao nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Bet All In, que teve uma ótima dica aí no final de semana do jogo do Cruzeiro, que eu vou deixar aqui em destaque. No caso, o pessoal aí passou para o Cruzeiro iria marcar na segunda etapa, tá aí uma aposta de mil reais que o Cruzeiro iria marcar no segundo tempo e o retorno de 1.727, uma odd aí de 1.72, só nessa dica rápida. No decorrer da semana, na segunda-feira, colocando o método de escanteios, né? Aí também tendo um retorno de 800 reais, mais de 5 escanteios na partida no Campeonato, no caso, da Dinamarca. Então, várias opções para você apostar. Caso você não tenha muito tempo, né, para ficar fazendo análise, quer um negócio ali para você ver mais rápido e sem perder tempo, eu vou deixar, então, o link do grupo deles aqui aparecendo nesse QR Code e também abaixo na descrição. Vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no QR Code para você dar uma olhada. Enfim, caso tenha alguma dúvida, vou deixar também o Instagram da Betia Wynn para você entrar lá e acompanhar, né, também as dicas e entrar nesse grupo, beleza? Está aqui embaixo para vocês. Bom, quero começar falando aqui sobre o Patrick Bray, que além do Remo e do Paysandu, que teve essa especulação, de acordo com algumas informações, o Botafogo de São Paulo interessa também ao atleta, né? O Botafogo de São Paulo vem estudando essa possibilidade de contratar o jogador. informação lá do empresário RJ, lá do Twitter, que posta, né, informações que já tinha trago o interesse do Paysandu e o interesse do Remo foi o canal Legado Azulino, que vai aos créditos aqui para ele também, que falou, né, a primeira vez que o Remo teria interesse na contratação, então, do jogador. Patrick Bray, que chegou à final, então, do Campeonato Paulista pelo Água Santa, diferentemente no jogo contra o São Paulo, dessa vez ele foi titular. inclusive, no caso, ele jogou e está na final agora, na grande decisão, contra a equipe do Palmeiras, do Campeonato Paulista, inacreditável, né? O Água Santa chegando na decisão e até mesmo teve que ter uma mudança no regulamento, porque os jogadores iriam disputar a segunda final, o jogo de volta, dia 9, no caso do próximo mês. Só que a inscrição da CBF iria até o dia 5, no caso, para novos jogadores, e a maioria desses jogadores do Água Santa vão para os times da Série B, para a Série C, da Série A, então, teria que ter todo o movimento, né, que foi o que a CBF fez, um acordo entre os clubes para antecipar nesse prazo, e o Patrick Bray, por exemplo, vai disputar essa decisão e poderia chegar no Remo lá para o dia 9, por exemplo, que seria depois da decisão, tá? Jogador aqui na atual temporada, 6 partidas pelo Água Santa, ano passado muito bem pelo Paysandu, ele chega desde o início do ano, 41 jogos, 2 gols e 2 assistências, já passou também por outros times, igual pelo Cruzeiro, pelo CSA, pelo Cruzeiro foram um pouco mais de 25 jogos e 4 assistências, pelo Curitiba teve uma boa passagem em 2019, 24 jogos e 1 assistência, ajudou o time na campanha de acesso de volta à Série A, então, é um jogador que, na minha opinião, seria uma boa para atuar como lateral esquerdo, né, lateral esquerdo, meio esquerda, tem uma idade jovem também, 25 anos de idade, dupla nacionalidade, ele é brasileiro e alemão, então, por exemplo, ele pertence a um time da 3ª divisão da Itália, justamente porque ele não ocupa uma vaga como estrangeiro, né, essa equipe acaba nem utilizando ele lá no futebol italiano, emprestou ele para o Paysandu na temporada passada, agora para o Água Santa, e vamos ver qual vai ser o destino do jogador, o Botafogo de São Paulo interessado poderia ser mais complicado, porque ele já estaria ali em São Paulo, né, essa, o time, e estando na Série B, uma divisão acima do Remo, por exemplo, poderia ser um pouco mais complicado, enfim, quero que você deixe aqui, então, a sua opinião nos comentários sobre o Patrick Bray, se seria ou não uma boa opção nessa lateral esquerda. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Ciel, será que o centroavante poderia ser uma boa alternativa para o Remo? Enfim, os créditos também para o Legado Azulino, o canal que trouxe sobre essa possibilidade, comentando que seria um bom nome, realmente, para o time na disputa da Série C, e eu concordo também, tá, e vou dar aqui outras opções também, outras sugestões no decorrer desse vídeo, para fazer esse papel, por exemplo, de um Camisa 9. O Ciel que atualmente está lá no Ferroviário, onde tem até aqui, contando o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, 10 gols em 19 jogos, além também de duas assistências, contando também os jogos da Copa do Brasil. O ano acabou de começar, ele já tem 20 jogos, né, e 10 gols, então realmente tem jogado com uma frequência muito alta, e ele tem 40 anos de idade, então mesmo essa questão aí da idade, não tem prejudicado a sua parte física, o Ciel que na temporada passada foi importantíssimo para a Tombense no Campeonato Mineiro e na Série B do Campeonato Brasileiro. A Tombense conseguiu ficar na Série B, né, então ele marcou 18 gols na temporada em 13 jogos, desses 18 gols, 10 foram na Série B do Campeonato Brasileiro, então ele já vem de uma boa fase, tem muito tempo, 2021, ele joga pelo Sampaio Corrêa, 11 gols em 35 jogos, 2020, ele passa por 3 times, Salgueiro e Calcaia, onde ele joga no total, é 2021, né, a temporada inteira, contando essa passagem pelo Sampaio Corrêa, e pelo Calcaia e o Salgueiro, no total, 51 jogos, marcou 23 gols, então ele já vem de uma fase muito boa, desde 2019, 2018, pelo Calcaia, passou, por exemplo, para alguns times com mais relevância, igual o do Ceará, onde jogou apenas 5 jogos em 2016, antes dessa passagem pelo Sampaio Corrêa, Tombense e agora no Ferroviário. Jogou também alguns, um ano e meio lá no Futebol dos Emirados, quando estava ali com 34 anos de idade, então eu não acho que seria uma má opção, a questão é a seguinte, ele tem contrato com o clube, com o Ferroviário, até dezembro, pelo menos que eu olhei aqui no Transfer Market, iria até dezembro, então será que o clube iria abrir mão dele nesse ano? Eu acho bem complicado mesmo, enfim, vamos esperar, mas tem aqui também outra sugestão, que seria um papel parecido, de camisa nova, experiente, que vive uma fase realmente muito boa. Que é a respeito do Alex Henrique, centroavante de 34 anos de idade, que pode jogar também de ponta direita ou ponta esquerda, apesar de ter 37 anos, é bem veloz, e nesse ano no Campeonato Contra a Neicópola do Brasil, o Campeonato Goiano, pela parecidência, ele tem 15 jogos, 3 gols e 2 assistências, ano passado, pelo clube, que quase conseguiu acesso para a Série B, ele marcou 15 gols em 34 jogos, contando jogos do Campeonato da Série C, e também, no caso do Campeonato Goiano, pela parecidência, ele está no clube desde 2020, e desde 2019, para falar a verdade, e tem números realmente muito bons, se você for pegar, desde quando ele chega, em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, somando, todas essas temporadas, ele tem um pouco mais de 82 jogos, e marcou nesse período, mais do que 42 gols, então, uma média realmente muito alta, basicamente, se você pega a média de jogos, ele tem quase 0,5 por jogo, então, por exemplo, a cada 10 jogos, ele marca 5 gols, é uma média realmente muito alta, além desses times, por exemplo, na parecidência, e no Vila Nova, ele já jogou também, no caso, pelo Vila Nova em 2018, 6 gols em 25 jogos, pelo Sampaio Corrêa, 7 jogos em 2019, e pelo confiança no Campeonato Estadual, no seu jipano de 2021, 1 gol em 9 jogos, e logo depois volta, para a parecidência, onde está no clube, há muito tempo, inclusive, eu sou da cidade, agora eu estou em Buenos Aires, mas eu sou de Aparecida de Goiânia, então, acompanhei de perto, a presidente subindo, os campeonatos estaduais, conseguindo chegar em decisões, fases decisivas, o Alex Henrique, desde 2018, para falar a verdade, então, ele tem até mais do que esses 40 e poucos gols, ele tem mais de 50 pelo clube, já fez parte do time, conseguindo vaga na Série D, na Copa do Brasil, conseguindo acesso à Série C, se manteve, e quase subiu, na temporada passada, chegou na fase mata-mata, inclusive, então, eu acho que o Alex Henrique, até melhor do que o Ciel, e é um pouco mais jovem, até melhor porque, essa questão da idade, o Ciel, por exemplo, eu acho que já está com 40 ali, não sei, daria certo qualquer um dos dois, porém, eu ficaria mais com o Alex Henrique, apesar de ser dois excelentes entravantes, enfim, quem que você acha que poderia ser essa alternativa? Já trouxe outros vídeos também aqui no canal, que eu vou deixar na tela final aqui para vocês, aparecendo essa sugestão, enfim, vai lá conferir, fala aqui nesse vídeo do Léo Gamalho, de alguns outros lames especulados para essa camisa 9, vai lá dar uma olhada, e também esses outros aqui, sobre a playlist nossa, com mais de 70 vídeos aqui, do time do Remo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, e o link da BetoAwin, para você entrar aqui no grupo VIP, e já começar a lucrar hoje mesmo, está aqui embaixo na descrição, valeu galera!